Como é que eu vou fazer? Aqui lá na frente eu faço o retorno, né? Isso, isso mesmo. Então vamos lá. Fala galera, a gente fez aquela primeira gravação do vlog e o pessoal comentou que gostou, na verdade o Jason comentou que gostou, e a gente quer fazer mais algumas vezes então pra entender se vale a pena ou não a gente continuar nesse formato. Aparentemente vai ser legal. E a ideia é a gente lançar dois vídeos por semana. Hoje eu queria falar com vocês bem rapidinho sobre João capítulo 1, versículo 6 em diante, onde começa a apresentar João Batista. E nesse versículo 6 especificamente, fala que João Batista, ele veio pra apresentar Cristo e pra que por meio dele as pessoas acreditassem... Caraca mano, o maluco tá ouvindo um funkão aqui do lado, não é? Pra que por meio dele as pessoas crescem que Jesus era o Cristo, né? As pessoas fossem levadas a Cristo. Beleza, esse era o papel de João Batista. No final do livro de João, no final do livro de Mateus, nós vemos as últimas instruções de Jesus pros discípulos, no livro de Mateus, e pra Pedro, no livro de João. E nessas instruções, o recado era mais ou menos o mesmo. Apacentem as minhas ovelhas, levem o reino, levem as boas novas. Mas, como que existe um paralelo entre as duas coisas? É que hoje, nós temos a função que João tinha. O que João fez naquela época, apresentando Jesus pras pessoas, fazendo com que, através da pregação dele, as pessoas crescem que Jesus era o Cristo, é o que a gente tem que fazer hoje. Quando Jesus fala pra Pedro apacentar as ovelhas... Eu posso fazer o retorno aqui? Pode. Quando Jesus fala pra Pedro apacentar as ovelhas, quando Jesus fala pros discípulos que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações e batizar essas pessoas, a mesma coisa vale pra gente hoje. O que João fez naquela época, nós devemos fazer hoje. Então, essa é a mensagem rápida que a gente queria passar com essa gravação, com esse vlog. Que você seja o João da sua geração, que eu seja o João da minha geração. Deus abençoe a sua vida. Paz. Vamos dar uma parada? Aproveita que a gente parou aqui no semáforo, eu consigo reiniciar. Ah, beleza. Eli, tem que clicar aqui em stop. Cuidado que você tá plugada comigo, eu preciso mexer aqui. Você tá plugada na Matrix. Você tá plugada na Matrix, Eli. A hora que parar, tem que parar os dois juntos, hein, Eli? Tá. Isso daqui é o desafio do vlog, ó. É pra pausar ou é pra parar? Não, é pra parar, parar. Deixa eu só passar meu braço aqui rapidinho. Aí, ó. Pronto. Isso daqui é o desafio do vlog, ó. Isso. O carro em movimento, tá super seguro. Tá super seguro, galera. Tipo, daqui a pouco o carro bate, né? Não, gente, não fala isso, não. Pelo amor de Deus. Eu tô sem cinto aqui. Então, vamos lá? Vamos parar? Um, dois, três e... Parou.